Eu vou grudar no seu cabelo Eu vou grudar no seu cabelo, amor, pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão, peço pro santo o seu perdão Meu coração não é de pedra, eu sei, que tem um canto pra cheirar Eu ando na terra de contração, eu sei, que tem um canto pra cheirar Seus passos correndo o suor e a saudade batendo mais forte Sem medo das coisas que eu fosse encontrar Pra espantar essa zica que chega e que fica e não quer mais parar Vou arrancar essa dor do meu peito e jurei pra mim mesmo que assim ia ser Eu vou grudar no seu cabelo, amor, pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão, peço pro santo o seu perdão Meu coração não é de pedra, eu sei, que tem um canto pra cheirar Que é pra mim embriagar de amor, aliviar a minha dor Eu ando na terra de contração, os passos correndo o suor É a saudade batendo mais forte e sem medo das coisas que eu fosse encontrar Pra espantar essa zica que chega e que fica e não quer mais parar Vou arrancar essa dor do meu peito e jurei pra mim mesmo que assim ia ser Eu vou grudar no seu cabelo, amor, pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão, peço pro santo o seu perdão Meu coração não é de pedra, eu sei, que tem um canto pra cheirar Que é pra mim embriagar de amor, aliviar a minha dor Eu vou grudar no seu cabelo, amor, pra você não fugir de mim Eu vou te dar carinho e paixão, peço pro santo o seu perdão Meu coração não é de pedra, eu sei, que tem um canto pra cheirar Que é pra mim embriagar de amor, aliviar a minha dor Eu vou te dar carinho e pra quem olha a minha dor Amém.